Olá, tudo bem? Professor Edomar aqui mais uma vez, neste pequeno vídeo, para uma terceira doença autoimune. Olho lindo, aqui ele parece azul, mas a combinação do azul com esta ferrugem ao centro, espalhando-se para cima, para a área da cabeça, a gente pode dizer que é um olho esverdeado. O olho azul, o olho verde, nós os classificamos como pessoas do tipo linfático. E as pessoas do tipo linfático, elas têm como ponto fraco na sua saúde o sistema imunológico. Não é que seja um destino de eles sofrerem de problemas imunológicos, mas é mais comum. Então, eu chego nessa íris, me chama a atenção esta ferrugem ao centro, esta hipocloridria crônica, Esta deficiência enzimática, aqui na parte digestiva, a digestão não é completa, a absorção de nutrientes é falha, principalmente de micronutrientes. Vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, zinco, boro, e às vezes, só esta deficiência de microminerais, como no caso do zinco, da vitamina C, já pode desencadear situações no sistema imunológico. Juntando-se a isso, olha só, mais uma vez, eu vou criar aqui um efeito, nem precisava, mas só para realçar aqui, vou colocar as fibras em relevo, e nós vamos encontrar aqui, muitas estrias, anéis de ansiedade mental. Juntamente com esta ansiedade mental, devido ela ter um perfil que nós denominamos corrente joia, uma pessoa com muita sensibilidade, mas ao mesmo tempo cri-cri, aquela pessoa rígida, com essas pintas aqui, aquela pessoa que foi educada num sistema mais rígido, então ela bloqueia os seus sentimentos, bloqueia as suas emoções, leva as coisas de uma rigidez mental muito grande, ela tem um quadro de estagnação linfática muito acentuado aqui na periferia. E quando eu vejo esse quadro, realço o desequilíbrio no sistema imunológico, então ela me apresenta mais uma doença autoimune, artrite reumatóide, coisa terrível, dói tudo, trava tudo, os dedilhos tortos, as mãos tortas, muito sofrimento físico para um corpo só. Qual a causa? É múltiplas causas. As doenças autoimunes, ela é uma combinação de estresse nutricional, estresse químico, estresse emocional, este anel linfático, esses flocos linfáticos, nós costumamos dizer que é anel de harmonia. Aquela pessoa que vive utopicamente correndo atrás da harmonia, do equilíbrio, quer harmonizar todo mundo, a família, o mundo, mas dentro dela ela está em desarmonia. Mais os pecadinhos da alimentação, encontramos um quadro em que o corpo resolve se autodestruir. Hoje ela está bem, graças à correção dos seus hábitos, da alimentação, à suplementação vitamínica, minerais e imunomoduladores. Temos que aprender a usar os imunomoduladores, ok?